A rede estadual de educação vai suspender as aulas a partir da próxima quarta-feira, dia 18. A medida vale até o dia 22 de março. Ainda segundo o governo do estado, o intuito desta paralisação de atividades é para concentrar esforços no diálogo com as unidades e também na elaboração de medidas adicionais. Sempre monitorando a transmissão e a evolução do Covid-19. Estamos em alerta com essa epidemia. É o coronavírus que mata e contagia. Com a música, as crianças conseguem aprender mais sobre uma doença que é nova não somente para elas, mas para o mundo inteiro. Na escola estadual Afonso Pena, não faltam informações para os alunos do ensino fundamental. Os cartazes estão por toda parte. Os desenhos e as colagens representam o que as crianças entendem pelo assunto. O tema está na ponta da língua. Veio de um animal, ainda não se sabe qual animal é específico. Os sintomas que causam é febre, falta de ar e tosse. A Secretaria de Estado da Educação enviou a todas as escolas uma cartilha com as orientações de prevenção. Como informação nunca é demais, os próprios alunos produziram material, uma forma de fixar a lição. O que eles aprendem na sala, levam para casa. Quando eu estou voltando para casa, eu falo assim, mãe, eu aprendi tal coisa na escola hoje. Se a gente forçar para não ter essa doença, a gente não vai pegar e as pessoas vão ficar salvas. Aqui, todo mundo já sabe que uma das principais formas de prevenção é lavar as mãos com água e sabão. Álcool em gel também é aliado e vale até compartilhar entre os colegas e professores. O diretor até combinou um cumprimento mais seguro, sem usar as mãos. Levar as informações dadas na escola para casa, porque a escola é essa ponte de informação. O aluno aprende aqui e replica essas informações em sua comunidade, na sua casa. É uma suspensão de cinco dias, onde nós estaremos orientando todas as professoras, diretores de escolas e funcionários sobre medidas de segurança que eles deverão tomar a partir da próxima semana. Quero lembrar aos pais que o retorno à escola se dará na segunda-feira e nós estaremos tomando medidas para que as crianças não fiquem aglomeradas simultaneamente. Ou seja, deverá haver um escalonamento no horário de entrada, de saída e também nos intervalos ou recreios. Queremos evitar que 500, 800 crianças estejam juntas no mesmo momento, o que aumenta muito o risco de contágio. O sindicato da rede particular de ensino já se manifestou e disse que vai seguir o calendário de paralisação. A rede municipal ainda não se pronunciou. Sobre as universidades, algumas estão suspendendo totalmente as aulas e outras optaram em oferecer aulas à distância. E aí E aí